A iniciativa do Mil Líder e da plataforma Outra Democracia concordo obviamente com o diagnóstico que aqui foi feito não concordo com, no fundo, esse ceticismo que o professor Manuel Vilaverde Cabral aqui nos vem dar é, no fundo, esse ceticismo que realmente existe mas, quanto a mim, seguindo a ideia de Paul Ricard naquela obra clássica que é Ideologia e Utopia tem de haver um equilíbrio entre esses dois pontos e, na realidade presente que vivemos, esse equilíbrio claramente não existe ou seja, aquilo que o professor Adriano Morera chama a teocracia de mercado ou aquilo que o doutor Mário Soares chama o capitalismo de casino impede esta realidade da democracia o que é que, portanto, existe aquilo que o professor Manuel Vilaverde Cabral diz que é a democracia é uma ficção vivemos a caminho de um liberalismo pós-democrático mas, na verdade, a democracia tem que ser o pluralismo se não houver pluralismo, não há verdadeiramente democracia esta é a minha perspectiva e, portanto, só há três alternativas obviamente isto é teórico mas só há três alternativas para modificar esta situação e que são, por um lado, encontrar um outro paradigma por outro lado, voltar a unir as estruturas financeiras à realidade económica porque, como dizia o professor Hernán Lopes as finanças desacoplaram-se da economia e, portanto, vivemos numa ficção e não podemos aceitar essa vivência dessa ficção outro ponto que tem que garantir a vivência da democracia é apelar aquilo que Stephen Hessel, um resistente da Segunda Guerra Mundial, dizia é a cidadania da indignação ou seja, os cidadãos têm que voltar a indignar-se e os políticos têm que perceber esse sentimento de indignação que existe na população é a única forma de ultrapassarmos essa resignação e esse ceticismo que começa a pairar e que percebo perfeitamente o professor Manoel Vila Verde Cabral esse sentimento de que está, digamos é para essa expressão perseguido me peço a desculpa pelo excesso da expressão Muito bem, Nuno, dame a pedra de hoje Eu gostaria de levantar talvez uma questão um bocadinho ao lado que é o problema moral o problema moral é um bocado o que estará aqui a pôr agora e que é isto quando eu ouço falar nos neoliberais tem explicações simples e cérrimas qual o que está a passar é um problema de equilíbrios, de confiança de qualquer coisa que ninguém perceba bem o que é mas tem um impacto enorme nas pessoas que aderem por outro lado, a oposição ao neoliberalismo faz análises complicadas mas nunca ninguém percebe exatamente do que é que estamos a falar e principalmente estamos todos em desacordo uns com os outros sobre o que é que estamos a falar e chegamos à conclusão de que o futuro é negro e parece, francamente, parece Agora, o problema, a questão que eu gostava de colocar é esta quer dizer, o equilíbrio político passa também como diz o futebol, pela dinâmica anímica e a capacidade dos cidadãos assumirem a sua cidadania passa pela gente a reconhecer que nunca todos os cidadãos alguma vez isso acontecerá mas se houver um número significativo ou seja, se houver uma dinâmica positiva na direção da democratização isso é uma coisa que já tem impacto já tem impacto se houver, por outro lado, um fluxo na democratização que é aquilo que o Bilo Verde Cabral registra há uns anos para cá evidentemente que o resultado será outro ou isto é quando eu ouço o Bilo Verde Cabral dizer que foi acompanhando a evolução histórica e ele próprio foi transformando as suas análises em função disso eu reconheço nisso, provavelmente, todas as análises quer dizer, ou seja a capacidade de nós provermos o futuro é muito limitada e do resto, do ponto de vista científico, nem é isso no nosso objectivo não é? e portanto, o que é que pode promover o futuro? a vontade e a vontade é, em grande parte, anímica ou seja, moral e o que é real o que é real é que não tem havido uma ideologia simplicérrima para que a emancipação, como se chamava antes não sei se vai se chamar assim no futuro se possa acontecer para acabar, eu só dizia isto é que acho que falta aqui na presença dos ocupais que é importante explicar se têm alguma esperança se há alguma esperança nesse momento ou se não porque evidentemente nas teorias clássicas não estão esperando que um movimento desse porque a classe média o que vai acontecer é desaparecer no meio do... e portanto é a gente que está a reclamar do seu próprio colapso sem ter nenhuma hipótese de intervenção mas será assim mesmo? ou será que os gritos do cidadão conseguem ganhar à metralha a possibilidade dos militares e da polícia? acho que isto neste momento é um tema relevante porque há essa esperança essa esperança já agora só para acabar tem de ser de facto acompanhada pela consciência daquilo que o Ilegal chamou a atenção que é a democracia tem de ser unual não pode ser quer dizer não pode ser em África estarem todos a morrer para eu estar aqui de barriga cheia isso evidentemente não pode ser nem que a minha barriga cheia seja metafórica porque de facto mesmo os momentos de migração acabam com isso quer dizer estão a reagir a isso e quando os africanos se matam ali no Mediterrâneo para vir para a Europa é isso que eles estão a reagir e é por isso também que há depois os fenómenos xenófricos bom e portanto obrigado se puderem responder ao outro Joaquim relaxa a porta eu queria só dar dos pontos de outros muito rápidos desta reflexão que está a ser interessantíssima a pergunta do debate é se ainda vivemos em democracia não é? se ainda estamos em democracia mas eu como já foi dito a realidade é que nunca estivemos porque de facto nós ao passarmos a procuração plenipotenciária lá do papelinho estamos a abdicar dos nossos direitos democráticos cidadãos e depois alguém nos representar e já há uma altura há coisa de uns 13 ou 14 anos quando foi a discussão dos ciclos uniluminais promovida pelo governo do António Cotec também tinha oportunidade de colocar esta questão ao António Costa e ele insultou que é com os meios de comunicação que há e aqui sim se pode democratizar esta história da velocidade das netes nós não precisamos de nada de um parlamento não precisamos de uma representação a democracia direta pode-se fazer e é possível tecnicamente só a tal classe pensante considera que é um perigo isto depois nada funcionava vamos lá ver não precisa de ser automático passar de um extremo para o outro podem-se fazer estudos nas universidades com experiências a nível de extracias ou a nível de conselhos de exercício de democracia direta eu sou mirandês e quando ia para lá passar férias no verão tudo bem havia o regidor mas efetivamente embora fosse antes do 25 de Abril mas naquela terra pequenina onde viveu o meu avô havia democracia e havia comunismo porque as pessoas não tinham eletricidade em casa não tinham água em casa mas ajudavam-se umas às outras é preciso fazer a debulha do cereal vão todas as pessoas da aldeia trabalhar para um e no dia seguinte vão todas as pessoas da aldeia trabalhar para o outro chama-se isto surgindo de trocagem e as decisões eram tomadas tal como na Grécia Antiga no lado da igreja foram toda a gente a participar e toda a gente tinha direito a falar agora o que aquela gente tinha? não tinha subsídios não havia subsídio ou dependência era uma sociedade em que também não havia fome também não havia fome mas havia era muito trabalho porque as pessoas sabiam que se não trabalhassem não comiam e pronto e houve objetivos de dar a educação isto a nível interno portanto pegando o que disse aqui o nosso amigo enquanto não houver a moralização da classe política os portugueses em geral quer da classe baixa quer da classe média baixa quer da classe média alta mas principalmente da classe média em geral porque os da classe baixa também já se habituaram à subsídio ou dependência não vão acreditar que isto tenha futuro e isto está aprovado nos estudos da União Europeia e de todo lado os portugueses são os mais tristes os que menos acreditam no futuro por isso porque quem rouba um pão vai para a prisão quem rouba um milhão não acontece nada mas curiosamente continuam a resistir porque são também os mesmos estudos dizem que são os mais solidários e isto é um género de resistência mas isso tem a ver com o que também já foi aqui que é a nossa cultura e agora passava para a outra dimensão que é a dimensão à escala global os portugueses aliados ao culto do Espírito Santo lá nessa tal aldeia a maior parte das pessoas não sabia ler na altura mas havia uma caixinha com as figuras da Sagrada Família que circulava por todas as habitações ensina-se e se não se fosse de uma barra que é o outro lado de Lisboa e são estas tradições são estas tradições do Espírito Santo porque reparem será que é por acaso e agora falando já há um bocado da tal teoria da prospeiração que eu não fui nada com o logista mas depois que há coisas que são incríveis e que acontecem que os bestos da cultura ancestral a cultura druida na Irlanda a cultura clássica na Grécia e a cultura templária em Portugal são os países que estão intervencionados na União Europeia porque é que será? Bem, isto deixa-nos a pensar deixa-nos a pensar agora efetivamente enquanto não conseguimos nós cidadãos fomos fazer ouvir a nossa voz contra a falta de moral e de decência dos nossos políticos e mais e aí falaram-lhe muito bem os juízes têm que fazer em Portugal uma operação mãos limpas como fizeram em Itália não disse por acaso não disse mas estava não está não por acaso não está mas é contra isso professor que os juízes se faz uma operação mãos limpas quem roubou e continua a roubar a parar a cadeia hoje houve uma operação mãos limpas entre ontem e hoje no caso que eu li o nem se não ontem à noite quando eu saí do escritório como se diz do instituto uma notícia porque eu fiquei enganjado coisa que não consegui jantar quando que o Teixeira dos Santos era nomeado pelo Estado pelo Estado pela Cajal de Pósitos para administrador da PT hoje de manhã li que o CDS se tinha mandado ao ar e que no Congresso do PSD eles acabaram perguntar ideias ou seja a moralidade como não sei onde é ou alguma coisa internada. Então, portanto, muito mais que ele, mas vai vencer o povo. Com certeza, com certeza. O juízo é complicadíssimo, apesar de tudo, não é para isso que eles existem e dá-lhes poder a mais, quer dizer... Eu acho que os problemas políticos não se resolvem judicialmente. Ouça, no fim do dia, tomavam eles, quer dizer, ponham-se eles no sítio dos outros. Não são muito melhores que os outros. Pois não. São uma camada de vendidos, quer dizer, da pior espécie. Exatamente. Exatamente. Não generalizando, claro. Mas quer dizer, há aí cada julgamento que a gente sabe, aliás, no tempo do Sousa, portava-se de haver com... Mas eram os chamados... Aqui são tornados... Mas no Brasil também. No Brasil eles fazem justiça intermédia. Pois, a justiça intermédia. O Ministério da Justiça do Trabalho, durante o tempo de São Lazário, nove vezes em cada dez era a favor do trabalhador. Era a favor do trabalhador individual, que era uma maneira... Era uma válvula de escape. A cidade portuguesa tem muitas válvulas de escape, que funcionam muito bem. A melhor de todas é a emigração. Não foi por... Mas é que funciona mesmo? Há 500 anos que a matéria está treinada. É isso mesmo. António, deixe-me logo. António, deixe-me logo. Só um comentário, porque eu queria falar, digamos, por experiência pessoal. De facto, eu estive no Comércio Internacional mais de 30 anos. Como discuto? Estive no Comércio Internacional mais de 30 anos. e há cerca de 20 anos já se avizinhava que de facto eram becos em saída na área comercial, uma vez que a Índia e a China iam, digamos, estar envolvidos, digamos, a fortalecer, digamos, o mundo, não é? Porque eu acompanhei a transferência da produção da Europa para a Ásia, digamos, e de maneira que a gente sabíamos e tínhamos consciência que eventualmente a Copa ia chegar primeiro à Europa do original. De maneira que e não... quer dizer, eu fiz parte, quer dizer, depois de um grupo que se estabeleceu na Uncolónia, digamos, para um projeto global éramos 10 países envolvidos neste mesmo estudo, mas de facto a gente sabíamos que tínhamos percepção que aquela coisa eventualmente não ia dar certo e que se não fosse bem regulamentada, é que já íamos ficar todos entalados e o bem é que... Agora, só... o que aconteceu numa... se a coisa chamaram a Oblição que é... o que é... que durante... durante 20 anos bateu até 2008, quer dizer, é que no minuto seguinte a estar tudo vibratizado, pá! A pergunta que se deixa é... A calhar eu sou... não sou político, não sou historiador, sou pessoa das letras, não é? ao investigador, mas todos os sábios, digamos, já no... de Europa, mas vamos lá, de Portugal, nos últimos 20 anos, não é? Pessoas com responsabilidade nos governos, nas oposições, ou que... cada pessoas, de cultura e estudiosos, o que é que fizeram para travar esse ímpeto ou foram parte também do problema. Aliás, como toda a população, enfim, nos investimentos, etc., e que isso interessou, enfim, tive noutro 5 anos na Inglaterra e acompanhei um estudo onde havia que estimava-se 500 estrelhões de mercado paralelo a atacar um mercado legal. 500 estrelhões de dólares. Ora, isto já foi em 2007, 2006, por que estive lá. Ora, se eventualmente, enquanto não for regulado o mercado de capitais internacionais em offshores, é impossível também regular. Quer dizer, por isso, eu não sou entendido nem tenho de poder de ser simplesmente quer dizer, uma pessoa que estive a fazer estudos, não é? Estive a trabalhar com as palavras. Agora, quem está eventualmente e que tem os dados na mão, tem consciência dos perigos destes dificuldades que há, interessa uma parte de minoria, não interessa a grande minoria. E quer dizer, não alertam as populações para se desviarem de grandes problemas, enfim, para as provas que as pessoas ficam a corda com a galera e a questão da mão. Já agora, também gostaria de dar um bom contributo para o debate. Certamente, quando se fala de democracia, há questões que são transversais de todos os países, eu diria que são globais. Há questões que se poderão circunscrever ao espaço ocidental e, mais especificamente, ao espaço europeu e, eventualmente, poderíamos também discriminar uma Europa, como já se falou, uma Europa do Norte e uma Europa do Sul. Mas, depois, também há questões que são relativas a Portugal e condicionam a nossa análise sobre o regime político português. eu, aí, também, não conseguiria distinguir, como fez o Miguel Serra de Pereira, a questão da política e a questão da economia. Porque, se o futuro da democracia, enquanto um regime de regras que nos permite escolher o nosso futuro comum, é algo que, para mim, é importante, não menos importante é a questão da sustentabilidade do país, do plano social e do plano económico. E, aí, eu acho que estes últimos 20 anos, se não mais, traduzem, e, enfim, agora falo num pessoal e, em nome do Presidente Humilde, traduzem uma opção já estratégica que se revelou, como, entretanto, se tornou evidente, eu diria mesmo suicidária. Esta aposta exclusiva na União Europeia, por mais que, na altura na União Europeia, parecesse aquilo que, entretanto, se vale, não parecesse aquilo que, portanto, se veio a rolar, de facto, a meu ver, foi uma aposta estratégica errada e, daí, também, este movimento para figurar a convergência lusófona, o que acrescente aposta no reforço dos laços entre os países e regiões do espaço lusófono. Parece-nos que, a médio e longo prazo, não sendo essa lompanaceia para os nossos problemas e, devendo desde logo Portugal apostar enfim, numa sustentabilidade, uma alta sustentabilidade tão, enfim, tão, 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 uma que seja o maior possível, pensamos que, do ponto de vista estratégico, no plano das alianças, já que nenhum país pode sobreviver sozinho, à escala global, esse deve ser o caminho. E, portanto, lançava também esta questão para os dois oradores deste debate para se pronunciar. Para além das questões que ficam na época. Mas, como sabe, essas opções foram todas feitas e, de uma forma, já estou convencido que foram eleitoralmente democráticas, que os governos escolheram o que a gente teria escolhido se fizéssemos um referente. Eu estive junto com o Paulo Portas, não chegámos a ter que nos juntarmos, enfim, o CDS, ou muita gente, à volta dele, em 92, como, aliás, dissidentes comunistas tipo Barros Moura, creio eu, que foi quando eu o conheci, em 92, nós fizemos uma campanha abortada, fomos ostracizados, ridicularizados, etc., a favor de um referendo sobre a Máster, sobre o Acordo Máster, que o Cavaco, pode ser inculto, mas sempre disse, ele, e, por exemplo, ouviu da boquinha do Homem dos Santos, em público, até me deu o ensejo de dizer, senhor, tenho mais medo que vergonha, mas até que é, porque eles tinham medo que a gente votasse mal, eles tinham medo, na minha opinião, a minha convicção é que as pessoas votariam bem, no sentido que eles queriam, mas, sobretudo, eu queria que as pessoas votassem, votassem, e estávamos unidos para votar de uma forma diferente que o Paulo Portas fez campanha e outros contra, 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 ou provavelmente não tinha sido, porque, repare, voltando à política externa, eu, digamos, à política externa portuguesa, existe, na Europa, um poderoso lobby, liderado pelo nosso mais velho aliado, eu, pessoalmente, prefiro ver, quer dizer, longe, mas isso é uma opinião, que oferece aos países europeus a saída do euro contra o qual sempre foram, e que, naturalmente, são dos principais responsáveis, não tanto o governo inglês, embora o governo inglês, caraca, tomou uma posição sozinho, sozinho, pois já teve aderentes, exatamente, é preciso, decorar, a Inglaterra tem a maior bolsa do mundo, a bolsa do mundo não está nos Estados Unidos, ao contrário do que a gente pensa quando o Occupy Wall Street tinha que ser Occupy da City of Lumber, neste caso, ou seja, existem alternativas aparentes, são alternativas? Voltando aos tipos portugueses, vamos lá ver, eu, e não se não há sete por temperamento, quer dizer, se não há sete, a minha vontade é que tudo corra bem, mas, quer dizer, tudo faz crer que não vai correr muito bem, e para correr bem, já não dependemos só de nós, dependemos minimamente de nós, eu vou-vos surpreender, há áreas de extrema esquerda global, global, que pensam, quer dizer, que o ponto neste momento é conseguir que a União Europeia se reconsolide e reemerja como agora um bloco euro-americano contra, quer dizer, o pior que vem aí que é a Rusia e a China, bom, quer dizer, o autor Tony Negri, Tony Negri, a primeira tarefa do revolucionário atual é defender a União Europeia contra a Sra. América, porque ela parece estar a querer destruí-la, mas de qualquer maneira será só, é só por dentro, quer dizer, não é de fora, mas depois há os querem destruí-la de fora, eu acho, agora, o problema é este, é que isto já, ouça, eu por acaso disse isso, agora permito-me o Miguel, por agora, sabe, que sou muito a falar, agora, quando o segundo texto o meu a que eu me referi, que vocês não têm absolutamente nenhuma obrigação de conhecer, mas o Miguel vai receber no e-mail, começava pelo 11 de Setembro, e eu disse que começou pelo 11 de Setembro, ou seja, quando nós passamos da política nacional para a política internacional, e a política europeia, contra todo o meu desejo combatir, tenho textos cumpridos, quer dizer, sobre isso, que devia ser uma política, não, a europeia devia ser a política de nós não devíamos fazer outra política que não fosse europeia, isto que, as 90% das decisões importantes eram todas as tomadas lá, não é verdade? Mas os coqueros não os interessavam, por exemplo, estava a jogar com o Pó das Ligas, diziam lá uma coisa e outra cá, depois, quando tinham que fazer coisas feias, maldades, diziam, ocupem-me, nós somos nós, mentira, mas se fosse, para ver, as atas dos Conselhos Europeus votaram a favor de todas as cordas com que, quer dizer, nos enforcámos, não houve ninguém que disse, ah, não, essa política, eu voto contra, mas é só você, não faz mal, voto contra, fica fora de recorde, mentira, não há recorde nenhum, não é? quer dizer, onde é tudo negociado, mas se vocês derem 150 milhões para a América, que eu peço, desculpa, mas hoje está na capa do Expresso, Paulo Portas, ainda há de acabar comandando esta merda, assinado, Miguel Esteves Cardoso, a palavra está lá, exatamente, quer dizer, o que é verdade é extraordinário, quer dizer, por acaso, isso é completamente esquizofrenico, não me adianta, não me adianta, ou seja, quando nós possamos para o patamar da política externa, então a democracia assinou por cano, nunca lá entrou, nunca houve, portanto, por isso que o fenómeno da globalização tem essa complexidade acrescida, é que assim, não chega lá pela via nacional, e havia um horizonte, tem que fazer diplomacia, havia um horizonte de democratização na ideia da Europa, não soberanista, sim, houve, havia essa latência, até 1922, até o tratado de Maastricht, e a convergência nominal, a Europa dá, eu não concordo muito quando diz, a Europa revelou-se, não, eu acho que a Europa muda, tem mudado como outras entidades, era uma coisa e depois deixou de ser, quer dizer, deixou de ser, não certo, senão económico, porque a própria Europa nunca foi the major player, e hoje é um third player, já nem é o segundo, esta predominância da Alemanha, sem ver a pré-triminismo está na capital de Estado, vou lhe dizer um segredo, a predominância da Alemanha preocupa menos, eu tomo evitou a predominância britânica, porque a britânica é muito mais politizada, muito mais provavelmente